Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala galera, Sam aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival Evolved. Galera, o servidor oficial nosso está aberto para o público. Vou deixar o IP para vocês e o seguinte, você copia o que está na descrição, coloca no seu navegador, aperta Enter e ele vai abrir a Steam. E vai direto, entra no servidor, beleza? Estou aqui em uma área que eu nunca visitei, eu estou do lado da torre, sei lá qual é a cor dessa torre, cara. Que torre é essa? Eu estou indo, eu estou procurando a base do Alan e o Mike. Estou levando o Dante para eles, para dar uma força para eles aqui. Mas é isso aí galera, quem quiser se juntar é só entrar e sem ruer ruer, sem... Sim, pode atacar, quem quiser atacar, a gente não tem problema, a gente vai... A gente só vai tentar administrar o... A galera que não tem fair play, que não... Que está aqui só para estragar, mas... Já sabem, né galera? Joga fair play... O bagulho vai ficar louco aqui, se precisar colocar mais slots, a gente coloca... A gente pode, não sei até quantos slots consegue colocar, se sei 200, se é... Cara, que lindo esse lugar... Olha a cachoeira aqui... Olha essa cachoeira, cara... E não é, não é do... Isso aqui é outra, né? Não é aquela perto do norte, não é? É que por enquanto no servidor não está ativado... Não está ativada a localização do mapa... Aí nem sei onde que eu estou... Só estou passeando aí... É, esse aí é um lugar que eu nunca vi, cara... Dá licença... Dá licença... Que bicho... O bicho vindo... Então, aí eu achei bastante lugares bonitos... Aí você fica pensando... Nossa, escolhemos um lugar meio ruim... É, eu acho que eu estou no norte... Norte esquerda, cara... Eu estou no norte da esquerda... Porque daqui a pouco eu vou chegar na base do Arqueiro Verde... Um dos nossos aliados... Mas bora lá... Bora que... É, eu estou no norte e na esquerda... Mas eu vou subindo até chegar no topo... E voltar para a direita... Vamos dar uma passeada, Eugênio... O Dante está... Está que está... Né, Dante? É, isso aí, Dante... Ser bicho mesmo... Ser bicho mesmo... Acho que é o bicho mais forte da base... O... O... O Rex mais forte de todos... Que a gente tem... Isso aqui é tudo meio... Preguiçoso, cara... Dá uma cagadinha aí... Para aumentar a stamina... Rapidão... Né, nem serve, cara... Beleza... Olha... Aquela acho que é a torre azul... Eu sou ruim em me localizar, galera... Eu sou ruim mesmo... Eu achava que estava indo para o... Para o... Para o norte mais para a direita... Eu cheguei no norte para a esquerda... E olha que fiquei apontando para a direita, hein... Entendi o que aconteceu... Aqui é a base de quem, cara? Cara... Isso aqui tá parecendo... Igual a nossa base, não, tá? Deixa eu ver... Tribo Uga Uga? WTF? Quem tá aqui? É... Tem uma volta, cara... Hahahaha... Como que eu fiz isso, velho? Como que eu fiz isso? Saí da base... Lá de baixo... Acabei aqui... Fiquei dando voltas, é? Fiquei andando nos círculos, cara... A galera já arrumou... Já tirou... Já tirou tudo aí, ó... Eles vão chegar... Eu vou achar só o tio Luiz aí... Na base central... Nossa... Galera... Vou tentar avançar um pouco... E já volto... Depois de duas horas, galera... Eu tô chegando aqui... Chegamos... Ó... A base deles, cara... Tá bonitinho, hein? E esse airdrop, hein, cara? Vem, Pedro... Oi... Esse airdrop? Que que tem? Pode pegar... Eles não podem pegar... Eles tem level abaixo... Eu tava pegando pra eles direto aí... Vem de bom... Você tem uma arma aí e tal... Hum... Que que foi? Blueprint... Blueprint e machado... Cadê ele? Aqui... Aqui... Pega aqui, Alan... Peraí... Vamos indo pra casinha ali... Peraí, Alan... Peraí... Desce aí, cara... Guarda... Guarda ser o Rex aí, cara... Rex ou o Raptor? Ou o Raptor... Vai ser o Raptorzinho aí... O Raptor parece galinha do lado do Rex aí, cara... Andar sem correr, que senão ataca todo mundo... Peraí, vou colocar ele aí... Bota no passivo... Se eles atacarem, ele não bate... Pronto... É só aceitar, cara... Aê... Vem vindo... Calma aí, calma aí... Não, não... O quê? Um Klein... Puta merda... Esqueceu de um Klein, velho... Só o Mike agora... Fudeu... É tudo o Mike... Porra... Acho que é só de um Klein, cara... Pai, ele vai ficar com o Dante, né, cara... Ih, rapaz... Todos os bichos... Todos os bichos... Todos os bichos agora... Aê... Trouxe o namoradinho aí, cara... Trouxe o namoradinho aí, cara... Aê... 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 Foda... Perdeu tudo... Tudo... Não, perdeu não... É do Mike agora... Ele tem que dar um Klein... O Mike tem que dar um Klein... Antes de... Antes de aceitar o clã... E aí... Ele tem que dar um Klein... E a gente pegar... Antes... Ele tipo assim... Ele vai dando um Klein... A gente vai pegando um de cada vez, sabe... Ele vai dar um Klein... Nesse bracinho aqui... A gente pega... Dá um Klein na Águia... A gente pega... Entendi... Entendeu? Aí fica tudo no Klein... Aí ele vem pro Klein... E assume o bicho... Nossa... Esse aí meio toscou esse negócio aí, cara... É, porra... Se o cara é dono dos bichos... Passou pro clã... Todos tem que passar a ser do clã... Sim... Porra... Que toscu... Ah... Mas de boa, cara... De boa... De boa... Deixa os rex aí de boa... Essa base aqui é boa... Toda hora dá... Nesse drop... Olha... Olha essa Águia aqui... É a Águia mais linda que eu já vi na vida... Cadê? Olha isso... Olha aqui... A cor da bicha... Olha isso... Ah, pra mim é com o branco... Mano... Prefiro aquela vermelha... A minha... Essa aqui vermelha é com o branco... Vermelha com... Branco, é... A asa... Olha o pé... Vermelhão... Aí... Olha... Game over... Não tem nada... Andei duas horas, cara... Me leva aí de volta aí, cara... Andei duas horas... Pô, como é que ele vai te levar se... Ele vem trazendo a mulher dele? Cara... Fica aqui... Eu vou e volto, pô... Tá... Falo pra vocês aí... Vem andando com a namoradinha... Dá uma passeada aí no mapa... Volta aqui... Vai passeando, velho... Vai... Vai apresentando o mapa pra ela, cara... Quer que eu leve ela? Tu vem andando? Tá andando? É... Eu vou levar a namoradinha dele... E vai andando, cara... Game over se mata... Tá de metal, Game over? Eu levo... Pega aqui que eu me mato... Pega essa porra aqui... Pega... Pega a roupa dele... Tá querendo me sequestrar... Falou aí, cara... Perdeu o playboy... Volta aqui... Perdeu o playboy... Dá esse arc flash aí... Dá esse arc flash... Ah, vai desmaiar... Falou... Falando nisso... O Venon tá dormindo... Fala, Venon! Opa... Tô nada... Tô aqui... Tô fazendo o anúncio do servidor... Ah, cara... Eu entrei em terceira pessoa... Não consigo ver o mapa... Agora qual direção que eu vou? Ah, eu sou ruim mesmo... Eu sou ruim, eu sou ruim... Tô voltando... Tô voltando, cara... Eu sou ruim... Não, não bate não... Tem todo mundo neutro, velho... Vai dar merda o caralho... Não, não... Fule a boca, velho... Nossa senhora... Esse cara tem... Fiz pôr pimenta na língua... Pronto... Mas isso aí, galera... Esse aí... Esse aí foi um... Pequeno tour... Pra mostrar pra vocês mais uma base dos... Ei, vai pisar em mim não, cara... Ah, que me assusta com Dante, né, cara... E... Pra anunciar o servidor... O IP vai tá na descrição... O Venon também vai fazer um vídeo aí... Mostrando pra vocês... Anunciando o servidor... Fiquem à vontade... Deixa o que eles fazem pra entrar, Sam... E... Copiar o link... Bota... Navegador... Navegador... E tem que tá com a conchinha aberta... Porque... Ele vai direto abrir o servidor... É... Abrir a... O jogo... E te levar pro servidor direto... É mais rápido... É mais rápido, cara... Mas isso aí... É isso aí... Sejam todos bem-vindos... Igual eu falei no começo do vídeo, galera... Sem ruê-ruê... Porque quem ruê-ruê... Vai morrer pela... Pelo Dante, cara... Vai morrer pelas... Esses monstros aqui, ó... Tá vendo? Tá vendo? Olha o que tá esperando vocês aí... Ruê-ruê... Dá um gritinho... Dá um gritinho aqui? Dá um gritinho... Olha lá... É isso aí que tá esperando vocês... É isso aí, galera... É isso aí, galera... É isso aí, galera... A gente se vê na próxima... O Edson tá com super recorde... Eu vou te fazer de novo... É isso aí, galera... É isso aí, galera... É isso aí... É isso aí... Fala tchau, Venom... Valeu, pessoal... Um abraço... Fala tchau, Edson... Tchau, tchau... Fala tchau, Game Over... Tchau, tchau, pessoal... Cadê o... Cadê a Kali? Fala tchau, Kali... Fala tchau, Kali... Ela não vai falar tchau, né... Tá de óculos, hein... Estilosa... Fala tchau, Yoshi... Tchau... É isso aí... A gente se vê na próxima... Valeu, falou... Abraço e... Seja feliz... Boa... Don't stop the body rock Body rock Body rock Body rock Body rock Body rock Don't stop the body rock Body rock Body rock Don't stop the body rock